A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons. Os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam... Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia PowerFit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e de em pés para sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Watts, DDD 018-99687-3873. Venha ser Power com a PowerFit. Olá, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e quero te convidar para almoçar comigo no Pulseira de Prata, meio dia e meia depois do TVC Agora. Pulseira de Prata, a mistura que faltava no seu horário de almoço. Ah, Rodrigo, mas se você vem com a mistura que faltava aí durante o Pulseira de Prata, eu, Tati Simo, te convido para aquela sobremesa deliciosa que faltava após o seu almoço comigo no A Casa É Sua. O nosso bate-papo acontece depois do Pulseira de Prata, a uma da tarde. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Pra concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Jorzoli! Olho Vivo Vistorias! Sorveteria Gela Boca! Doutor Hérnia! Canário Brasil! Supermercado São Francisco! Churrascaria Gramadão! Ótica Estrela Dalva! Top Car! Funerária Pax Vida! GSM Materiais de Construção! LRG Construtora! HDR Solar! Energia elétrica! Reespoção de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença! Oi gente, eu sou Ana Cristina Santos, de contas notícias quentinhas no RCN Notícias a partir das 6 e meia da manhã. Até porque notícia e cafezinho precisam ser quentinhos, não é Dani? É isso mesmo, e depois do cafezinho com a Ana, eu, Dani Escher, chego dando sequência à programação da TVC com o jornal CBN Campo Grande e as notícias mais importantes do Estado, ao vivo, direto aqui dos estúdios da CBN Campo Grande. TVCHD, a única TV do MS com 7 horas diárias de conteúdo local. TVCHD, é você na TV! Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora! Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Eu quero! RCN Notícias Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, 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 Minas, MAD, Forro e Eucamad. Ligue 3524-1422. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 30 de março. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Frente fria e massa de ar polar mudam o clima em Mato Grosso do Sul. Inscrições para a CNH Social começam hoje e tem 300 vagas para Três Lagoas e região. Novo decreto desobriga o uso de máscara em escolas públicas e privadas de Três Lagoas. Definidos integrantes da Comissão de Ética e decoro parlamentar da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. E vereadores cobram limpeza de terrenos baldios e mais redutores de velocidade nas vias da cidade. Famílias protestam no plenário da Câmara Municipal por mais moradia. E pesquisa revela a queda na renda familiar de moradores de 15 municípios de Mato Grosso do Sul. Vamos ver com o destaque agora do Israel Espíndola. Bom dia, Israel! Bom dia, Ana! Bom dia a todos! Hoje eu vou falar da reforma da antiga Casa de Telefonia da NOB, que passa a ser agora a sede da Defesa Civil e outros serviços, hein? Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel? Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Flávio, seu destaque para hoje. Bom dia! Bom dia, Ana! Eu trago na edição desta, deste RCN Notícias, informações sobre a reunião que aconteceu ontem da Associação Costa Leste. Essa reunião, Ana, serviu para discutir melhorias na educação. Eu volto com você. Tá certo, combinado, Flávio. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Alfredo, seu destaque para esta quarta-feira. Bom dia! Olá, bom dia, Ana! Bom dia a todos! Trio invade residência, faz o limpa e um dos espertalhões acabou utilizando dois dos produtos furtados e o trio foi reconhecido, identificado e pego pelo SIG e também pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, Ana. Tá certo, Alfredo! Muito obrigada! Já, já, toda a nossa equipe participando e trazendo informações aqui no RCN Notícias. São 6 horas e 35 minutos, 6h35 e agora chegou o momento de a gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva isoladas na parte da tarde e à noite. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica probabilidade de chuvas de intensidade fraca à moderada e tempestades isoladas para os municípios localizados nas regiões Centro-Norte e Nordeste, devido à disponibilidade de umidade associada ao aquecimento diurno. Em Três Lagoas, a temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Seis horas e 37 minutos e Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. E a temperatura nesse momento é de 25 graus, está quentinho já pela manhã. E 59% é a umidade relativa do ar para esta quarta-feira, meiuca de semana e o clima mostrando para que veio. Penúltimo dia de março. Apesar que nós estamos em outono ainda. É, outono. Mas tem notícia boa, viu? Para quem está cansado desse calorão, para quem já não aguenta mais esse calorão, para quem gosta daquele tempo mais agradável, aquele friozinho, tem previsão de mudança no tempo, nós vamos ao vivo com o Flávio Veras. O Flávio chega com mais informações ao vivo para a gente, direto das ruas e da cidade. Flávio Veras, o tempo amanheceu mais agradável hoje. Ainda está quente, como o Antônio Luiz disse, mas ao longo do dia a gente tem novidade, tem possibilidade de um friozinho aqui para Mato Grosso do Sul e para Três Lagoas. Bom dia para você. Bom dia novamente, Ana. É isso mesmo. Aqui em Três Lagoas, por exemplo, a temperatura vai ficar ainda um pouquinho quente nessa quarta-feira, mas a tendência, devido a uma frente fria que está chegando aqui no estado, as temperaturas caem. Além disso, Ana, as chuvas também tendem a cair aqui no Mato Grosso do Sul. Por exemplo, esse céu de brigadeira que o Rosildo vai mostrar para a gente, o nosso cinegrafista, ele tende a mudar, viu, Ana, ainda hoje. A expectativa é que em todas as regiões do estado caia uma incidência de chuva em torno de 30 milímetros. E nós sabemos que isso é bastante, principalmente para essa época do ano. Essa queda de temperatura, Ana, ela acontece a partir de amanhã. Por exemplo, na região da Costa Leste, onde fica localizada Três Lagoas, a tendência é que a temperatura mínima fica em torno de 20, 21 graus. Não é aquele friozão como vai acontecer na região sul, que é uma região mais gelada, por exemplo, de 13 graus a mínima, mas assim, já tende a cair um pouquinho, né? Não é um clima tão que o Três Lagoense está acostumado, assim, vamos assim dizer. Então, é aquilo, Ana. Essa época do ano é um pouquinho de frio durante a noite, à tarde, a tendência é esquentar, mas assim, a grande diferença para esse outono é essa incidência de chuvas, principalmente agora, nesse início desse outono. Tomara que continue, pelo menos, caindo essas pancadinhas de chuva aí ao longo do outono, né, Ana? Para não ficar aquele tempo seco que a gente está acostumado. Eu volto com você. Muito obrigada, Flávio, pela tua participação. Tá aí, então, gente, tem previsão de chuva para Três Lagoas, para Mato Grosso do Sul, massa de ar frio vai fazer aquele friozinho, né? Naquele frio ainda. Não é inverno, mas uma queda na temperatura já vai ajudar a aliviar esse calorão que tem feito aqui em Três Lagoas. Agora são 6 horas e 40 minutos, 6 e 40, bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto agora, o Alfredo chega trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você e você começa destacando o que nesta quarta-feira, penúltimo mês de março. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCM Notícias. Ana, ontem, o delegado doutor Fernando Casati, ali da 2ª Delegacia de Polícia Civil, acabou identificando três autores de furto registrado no dia 6 e que deixaram um baita prejuízo para uma vítima ali no Residencial Jardim América. No dia 6, um morador do bairro Jardim América, na rua Estados Unidos, teve a casa invadida por marginais que furtaram. Dois aparelhos de ar-condicionado, três aparelhos de televisores, dois de 44 polegadas e um de 55, além de ventiladores, perfumes e outros objetos. No dia, os três marginais utilizaram um veículo satírito para carregar os equipamentos e, entre esses três, a polícia identificou dois homens de 19 anos e um adolescente de 17 anos. O adolescente de 17 anos era amigo do dono da casa, ali da vítima que foi furtada, e de informação privilegiada que a vítima iria viajar com a família, aproveitou esse espaço limpo para poder fazer o limpa com os comparsas. Após a polícia conseguir identificar quem eram os autores, foram atrás dos equipamentos. Um dos equipamentos de ar-condicionado já estava instalado na casa de um dos marginais, o outro ficou com a TV. Já uma TV, o notebook e um computador de mesa foram encontrados na residência de... numa loja que faz venda de equipamentos eletrônicos. Reparo, e venda. Esse proprietário da loja acabou sendo responsabilizado pelo crime de receptação porque sabia que os produtos eram furtados, assim como um instalador de ar-condicionado que ficou com um outro equipamento de ar-condicionado. Uma das TVs estava instalada na casa de outro autor do crime, e um dos menores ficou com alguns dos outros objetos. Após a polícia identificar quem era o trio e quem eram os receptadores, os policiais civis, os investigadores, conseguiram recuperar parte do material, e aquele ar-condicionado que já foi instalado na casa de um dos marginais e também na casa de um dos rapazes ali que fez a instalação, vai ser ressarcido para a vítima em forma de dinheiro, tanto como no valor do produto, como na mão de obra que vai ser necessário para reinstalar o produto. Ação rápida do Fernando Casati, o doutor Fernando Casati ali da 2ª Delegacia de Polícia Civil, que conseguiu identificar e mostra quem são as pessoas que colocamos dentro de casa, a confiança que temos e os cuidados que temos que ter com essas pessoas que colocamos ali dentro de casa, que fica sabendo a cada passo que a gente faz. E fica uma ressalva também, cuidado com as redes sociais. Muitos desses criminosos acabam enviando vários convites para as pessoas com contas fakes, para monitorar o dia a dia do que essa pessoa faz, aonde ela trabalha, o que ela faz, até a hora que ela está no trabalho, já que as pessoas instantaneamente publicam os seus afazeres nas redes sociais, assim eles ficam sabendo para poder cometer os crimes, aonde a pessoa está e qual o momento oportuno para realizar esses tipos de crime. Mas, felizmente, dessa vez, o Fernando Casati, da 2ª Delegacia, conseguiu recuperar os produtos aí, ação rápida, que a 2ª Delegacia vem espontando com várias ocorrências resolvidas nesses casos de furtos e tráfico de drogas. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de outro ladrão folgado, um ladrão que não queria andar a pé, não estava conseguindo pegar carona e resolveu furtar, mas a carona que ele conseguiu foi para dentro da Delegacia e acabou preso. Daqui a pouco, todos os detalhes, Ana. Está certo, Alfredo. Obrigado pela tua participação, até a ar-condicionada, hein? A gente sabe que está calor, né, Antônio Luiz? Mas daí, né, gente, comprar produto de furto... Não dá, né, gente? Então, vamos amenizar esse calor, mas de uma forma lícita, né? É, faz a parcelinha, a carne lá está difícil, né? O caso não varia, né? Já dizia o Mamonas Assassina, vamos fazer o seu carneiro. Doze vezes, né? Assim, só se está caro, não. E outra já estava até instalada, hein? Poxa, rápido. É. Muito bom. Mas a polícia está atenta. E já, já, inclusive, a gente vai falar mais do setor policial. Daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista com o delegado da SIG também. Vamos trazer mais detalhes aí do setor policial. Já, já, o Alfredo volta com mais informações também da polícia. Seis horas e quarenta e cinco minutos agora. Seis e quarenta e cinco. A gente vai falando agora a respeito, gente, da desobrigação do uso de máscaras nas escolas municipais e também nas escolas da rede privada, viu, gente? Porque, a partir de agora, não é mais obrigatório os alunos usarem máscara dentro das salas de aula, nas escolas. Foi desobrigado o uso, né? Tem um decreto que foi publicado no Diário Oficial de ontem que desobriga o uso das máscaras nas escolas. O Rodrigo Lucas, ele conversou com o coordenador da Vigilância Sanitária e chega com as informações pra gente agora a respeito deste decreto. O novo decreto já está em vigor desde a última terça-feira e altera o decreto anterior. Agora é ponto facultativo você utilizar máscara nas escolas públicas e também privadas aqui na cidade de Três Lagoas. Quanto isso, eu converso agora com o Cristóvão Bassan, ele que é coordenador da Vigilância Sanitária aqui de Três Lagoas, representante do Comitê de Enfrentamento também da Covid aqui de Três Lagoas. Bassan, ponto facultativo agora nas escolas do município, tanto privada quanto particular, o que esse decreto altera? O decreto, na verdade, ele desobrigou o uso da máscara nas escolas. Ele continua como uma recomendação para as crianças usem ainda, as que não se sentirem seguras, principalmente quem tem sintomas gripais. Criança com sintoma gripal é bom ela usar máscara, ela tem que usar máscara na escola, porque ela não pode estar assim, se prevenindo e deixando de transferir para os outros. Mas nós recomendamos que assim, quem não se sinta seguro ainda continue com o uso da máscara nas escolas. Nós temos alguns pontos também onde é obrigatório ainda o uso dessas máscaras. Quais são esses pontos? Sim, o uso da máscara hoje, ele continua obrigatório no transporte coletivo e também nas unidades de saúde, como clínicas médicas, hospitais. Mesmo que seja privado ou público, ele ainda tem essa obrigatoriedade do uso da máscara. E por que decidir a liberação total dessa utilização da máscara? É, teve-se alguns pedidos de algumas mães de alunos, elas têm algumas associações e o comitê levou em conta o baixo índice hoje, né, da Covid-19 no município, o baixo índice também das internações hospitalares. Então o comitê chegou ao consenso de fazer essa recomendação ao prefeito, que acatou a recomendação e assim desobrigou o uso da máscara nas escolas. Quer dizer, é importante a gente salientar também que a prefeitura agora, ela recomenda o uso da máscara, né, porque a gente está passando ainda por uma pandemia, mesmo que os números estão poucos, né, mas ainda tem números registrados, então é importante salientar isso também, né, Cristóvão? Sim, sim, ela recomenda ainda o uso da máscara em todos os estabelecimentos. Se você não se sente seguro ou se você quer ir, é bom, pode ir. Por exemplo, ao supermercado você pode ir de máscara, ao açougue você pode ir de máscara, na feira você pode ir de máscara, locais fechados, e é recomendado ainda que as pessoas usem a máscara, porque nós temos números baixos hoje, bem baixos até você ver nossos boletins, mas nós ainda temos a Covid e vamos ter que aprender a conviver com ela. Tá certo, Cristóvão, muito obrigado a sua entrevista. Então, é isso, a prefeitura, ela lançou esse decreto na última terça-feira, então a partir de agora, nas escolas públicas e privadas aqui do município, não está obrigatório o uso de máscara, mas a prefeitura ainda reforça que todo cuidado tem que ser necessário, já que o município tem registrado um baixo índice de Covid, mas ainda tem registrado, né? Então, fica aqui os cuidados. Eu volto com... Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Tá aí, então, né, gente? Se decreta, ele foi publicado no Diário Oficial de ontem, né? Na verdade, o Cristóvão Bazan explicou bem. Na verdade, fica a recomendação, né? Fica a critério aí dos pais, dos alunos, enfim, quem quiser continuar utilizando a máscara, pode usar, mas não tem mais aquela obrigatoriedade como antes, assim como nos demais estabelecimentos, né? Desde o início do mês, não tem mais essa obrigatoriedade do uso da máscara, mas a gente vê que ainda tem muitas pessoas utilizando a máscara, por exemplo, nos supermercados, né? Nos estabelecimentos comerciais, a gente vê, fica a critério de cada um. Tem aqueles que não usam, mas tem aqueles que fazem questão de usar a máscara. Eu, inclusive, Toto, eu conversei até com uma funcionária pública outro dia, ela disse, Ana, eu vou continuar usando a máscara, porque desde que eu comecei a usar a máscara, eu não fiquei mais gripada. Serve pra isso também, né? Principalmente pra quem está com sintomas gripais, o recomendável é que se use até pra você não transmitir gripe pra outras pessoas, né? Já é um costume usado já, por exemplo, na China, no Japão e tudo mais. E a máscara serve como um filtro. Mas tem um ditado que ele é específico pra isso. O seguro morreu de velho. É. Né, então... É. Ontem, inclusive, o Rodrigo falou aí, né, que não acabou os casos de Covid, realmente não acabou. Tanto que foi registrado um óbito por Covid ontem aqui em Três Lagos, viu, gente? Mais uma pessoa morreu por Covid aqui na cidade ontem. Os casos reduziram significativamente? Não tenha dúvidas, né? Tem registrado um, dois, três casos, mas teve uma morte registrada. Então, ainda não é o fim da pandemia. Até porque quem decreta o fim da pandemia é a Organização Mundial da Saúde, né? O EMS, né? Isso. E não foi decretado ainda o fim da pandemia, né? Até porque tem países que estão registrando ainda muitos casos, a própria China, né? Exato. Tá com novo surto de casos de Covid, né? Lá, inclusive, eles são radicais, eles fecham tudo mesmo. Mas como está sendo dito aqui, inclusive, nessa reportagem, não acabou, então a gente pode continuar ainda se mantendo, se a gente vai estar próximo, muito próximo de outras pessoas, como supermercados, como estabelecimento comercial. Usa máscara. Lembrando, viu, gente, que é obrigatório aqui em Três Lagoas o uso de máscaras nas unidades de saúde. Se você vai a um posto de saúde, é obrigatório estar usando a máscara. Nos hospitais também é obrigatório o uso de máscara. Nos laboratórios também, nas unidades de saúde, né? Onde geralmente estão as pessoas com alguns sintomas gripais ou com alguma doença, essas pessoas são obrigadas a estar de máscara. Fora isso, não, mas aí fica a critério de cada um. E eu quero saber a sua opinião, você que está na sintonia do RCN Notícias, o que acha do fim, né, do uso das máscaras nas escolas? Você vai continuar mandando o teu filho com máscara para a escola ou não? Acha que está correto, não é o momento mais de se usar a máscara? Você continua usando a máscara para sair de casa, para ir ao supermercado, em um estabelecimento comercial? Como que está o seu dia a dia após esses decretos? Você continua usando ou não a máscara? Conta para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 99984-0163, 99984-0163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você pode comentar também aí no nosso Facebook, no Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, onde você acompanha o nosso jornal ao vivo, e ao mesmo tempo pode interagir com a gente. Hoje a gente quer saber se você continua usando ou não a máscara e o que você acha dessa desobrigatoriedade, na verdade, dessa recomendação que não tem mais essa necessidade de se usar a máscara nas escolas. Seu filho vai continuar usando? Você vai mandar teu filho com máscara para a escola ou não? Conta aí para a gente, participe e a gente vai lendo os comentários no decorrer do programa. 6 horas e 53 minutos agora, 6h53, a gente vai falando agora de um problema que persiste, que é a questão dos terrenos baldios em Três Lagoas, né gente? Nós temos constantemente falado aqui sobre terrenos baldios, sujos, tomado por mato, e esse inclusive foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. Durante a sessão ordinária desta terça-feira, vereadores voltaram a criticar os proprietários de terrenos baldios de Três Lagoas que não limpam os seus imóveis. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, ocupou a tribuna da Câmara pela segunda sessão consecutiva para pedir providências aos proprietários e mais fiscalização. Estamos recebendo muita reclamação da população e nós somos aqui a voz da população. Então a população nos procura solicitando que tome providências. As pessoas têm terreno, muitas pessoas têm terreno, deixa abandonado. Isso aí acaba acontecendo, que é acúmulo de lixo, animais peçonhentos. Então nós não podemos aceitar. Eu sempre falo, as pessoas podem ter quantos terrenos quiser na cidade, não tem problema. Mas manter seus terrenos limpos, roçados, porque o vizinho não pode pagar o preço pela irresponsabilidade do proprietário, deixando aquele terreno sujo no matagal. Temos terreno no perímetro urbano que parece uma floresta tropical. Então isso aí, nós não podemos aceitar em hipótese alguma. Então eu estou cobrando providências, cobrei na terça passada, estou cobrando novamente e vamos continuar cobrando. Providências firmes do Poder Executivo para limpar esses terrenos. Um dos terrenos que foi alvo de reclamações durante a sessão desta terça-feira é esse localizado no bairro Santos Dumont. Os vereadores pedem providências para esses tipos de terreno que estão abandonados. Na antiga Torre da Telemis, então cobrei do Poder Público hoje, do Gustavo Enzo, diretor de fiscalização, que cobre com urgência. Ou o Poder Público faça limpeza, porque quem não pode pagar é a população. E cobre dessa empresa que é proprietária. Então eu cobrei muito ali na antiga Torre da Telemis, como você falou, daquela empresa de telefonia. E nós não podemos aceitar calado, descaso esses proprietários desses grandes terrenos e também quem tem um, dois ou vários terrenos. Temos que manter os terrenos limpos. O diretor do Departamento de Fiscalização, Gustavo Enzo, falou sobre essa questão dos terrenos baldios. A responsabilidade de limpeza do terreno é sempre do proprietário. A prefeitura fiscaliza para que mantenha-se a ordem quanto a isso. Os fiscais têm as áreas definidas, a gente tem uma metodologia de trabalho, todo ano é feito um cronograma. E quando o proprietário não cumpre com a responsabilidade de manter o imóvel em um ótimo estado de conservação, a prefeitura atua autuando esse proprietário. Outro assunto que é alvo de muita reivindicação na Câmara é a instalação de redutores de velocidade. O vereador Sargento Rodrigues é um defensor desses dispositivos de segurança. Eu sou um defensor do redutor de velocidade e faixa elevada, eu acredito que nós já deveríamos ter um projeto onde é obrigatório, todos onde tem CI, creche, escola, post-saúde, ter uma faixa elevada. E também a gente tem que ter estudo técnico para fazer bastante instalação, principalmente nos bairros, Ana, de redutor de velocidade e quebra-mola. Porque a gente fala, as pessoas têm que ter consciência, acaba muitos não tendo. E esses que não têm, colocam em risco os pedestres, nossas crianças, principalmente nos bairros. E eu cobro muito a questão de redutor de velocidade e eu apoio a instalação de redutor de velocidade no nosso município. É, tá aí, são duas reivindicações, né, que a gente também recebe aqui muitas reclamações, essa questão dos redutores de velocidade. Ontem, inclusive, teve uma moradora que solicitou a instalação de uma faixa elevada em frente à escola Gentil Rodrigues Montalvão, ali na região do bairro Ipacaraí. Então, constantemente, as pessoas têm cobrado aí redutores de velocidade. Claro que tem aquelas pessoas que são contra, falam, ah, mas cada esquina tem um quebra-mola, não pode, se atrapalha o trânsito. Mas, infelizmente, é um dispositivo, né, utilizado para coibir alguns abusos. Infelizmente, tem motoristas que não obedecem, né, a sinalização, andam correndo nas ruas da cidade, fazendo cavalinho de pau, né, empinando moto, enfim. Então, aí, tem que colocar mais fiscalização e mais redutores de velocidade. Outra questão é os terrenos baldios, né, são os terrenos baldios aí que, infelizmente, muitas reclamações a gente tem recebido, os vereadores também, e os vereadores estão pedindo aí providências. A gente sabe que a Prefeitura vem fazendo um trabalho de fiscalização, mas precisa aumentar mais essa fiscalização, né. Foi o que eu falei, precisa doer aí no bolso do proprietário para ver se eles, né, mantêm os seus terrenos limpos. Porque, infelizmente, tantas campanhas de conscientização, sem contar que é uma obrigação do proprietário. O proprietário sabe que ele precisa manter o seu terreno limpo. E aí, todo ano, a Prefeitura vem com refis, perdoa essas multas, cancela essas multas que foram aplicadas em relação aos terrenos baldios. É por isso que todo ano é essa mesma reclamação no começo do ano, né. 6h58 e por falar em trânsito, vamos ao vivo com o Flávio Veras. Flávio, tem uma notícia boa, agora importante, para quem pretende tirar a sua CNH, viu, gente. Porque tem aí, vem aí a CNH Social e começa hoje as inscrições para a CNH Social. Flávio, bom dia para você. Bom dia, Ana, isso mesmo. A CNH Social começa as inscrições hoje. Para Três Lagoas estão disponibilizadas 300 vagas, viu, Ana? O objetivo, segundo o governo do estado, é que as pessoas vá até o trabalho de carro ou de moto, por conta dessa carteira social. A pessoa que não tem condições acaba se inscrevendo e tendo essa possibilidade. Ainda de acordo com o governo do estado, as vagas serão disponibilizadas por etapas e regiões aqui em Mato Grosso do Sul em 12 meses. Por exemplo, as inscrições podem ser feitas pelo site detran.ms.gov.br. O edital traz todas as vagas disponíveis, certo? Ao todo serão 1.080 para a categoria A, 1.100 para a categoria B, 2.570 vagas para a categoria A e B. Os municípios contemplados serão Campo Grande, 1.650 vagas, 800 para Dourados, 300 para Naviraí, 300 para Ponta Porã, 250 para Paranaíba, outras 250 para Corumbá. Toda a lista está no site do governo do Mato Grosso do Sul. E lembrando, aqui em Três Lagoas serão 300 vagas. É para Três Lagoas e região, Ana. E também vale dizer que é categoria A, categoria A e B e categoria D. Então, portanto, ele compreende a maioria das categorias aí, até profissional, Ana. Tá certo, Flávio. Muito obrigada pela tua participação. Gente, tem interesse, é claro que não é para qualquer pessoa, né, gente? Você precisa ter os critérios ali, preencher os critérios para ter direito a CNH social, de graça. Para isso, basta você entrar no site do DETRAN, aqui de Mato Grosso do Sul. Lá tem um link para você fazer o cadastro e depois o DETRAN vai analisar e vai divulgar as pessoas que foram contempladas com a CNH social. Então, começam hoje as inscrições da CNH social aqui de Mato Grosso do Sul. Sete horas e um minuto, sete um, agora em a pouco nós falamos sobre a questão das máscaras, né? Ontem foi publicado um decreto no Diário Oficial do Município que não recomenda, mas na verdade que desobriga. Desobriga o uso das máscaras nas escolas municipais e escolas particulares, nas unidades escolares. Não tem mais a obrigatoriedade do uso das máscaras nesses estabelecimentos. Ficou aí uma recomendação. Quem quiser continuar utilizando, fica a critério de cada um. E nós estamos perguntando hoje, para você que está na sintonia do RCN Notícias, você continua usando a máscara ou não? O que você acha dessa desobrigatoriedade do uso da máscara nas escolas? Você concorda ou não? Acha que é cedo? Acha que já estava na hora? Nós estamos recebendo aqui vários recadinhos através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC e também através do nosso WhatsApp, os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, opinando, né? O ex-vereador Valdomiro Aguirre está sempre na sintonia. Eu quero mandar um abraço, viu, Aguirre, para você, para a sua família. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho, pelo respeito de sempre. E o Aguirre diz o seguinte, Bom dia, Ana. Minha neta estuda na Escola Fernando Correia e o conselho da escola se reuniu e determinou o uso da máscara dentro da sala de aula. Achei muito bom. Parabéns à Escola Fernando Correia. Olha aí que legal, né? Uma decisão, então, da Escola Fernando Correia. Houve uma... Não é uma decisão da escola, é uma decisão do conselho de classe, né? Que envolve aí alunos, pais, enfim, a direção da escola. E na Escola Fernando Correia, segundo o Aguirre, lá vai continuar usando a máscara, né? O Aguirre concorda com isso. Obrigada, viu, Aguirre, pela tua participação. Um outro recadinho que a gente recebeu aqui é da Maria Aparecida. Ela diz, bom dia, agora virou o jogo, né? Se você usa máscara, o povo te olha como se estivesse doente. E esse povo brasileiro, né? Tem isso também, né, Antônio Luiz? Se você está usando a máscara, a pessoa, segundo a Maria Aparecida, a pessoa acha que você está doente, né? Mas, pelo contrário, eu vejo assim, tem pessoas, no meu caso mesmo, dependendo do estabelecimento, eu vou de máscara. Eu não me sinto à vontade para ficar sem máscara, dependendo do lugar. Tem lugar que tranquilo, mas dependendo do lugar, eu faço questão de estar de máscara. Então, acho que vai de cada um também, né? Verdade. Não é uma coisa... Hoje em dia, não é um critério. Nós passamos por uma pandemia. É. E tem que haver esse cuidado. Aliás, eu acredito que esse cuidado vai ficar agora, para o resto da vida, quando você se sentir gripado, quando você se sentir com alguma doença respiratória, usar a máscara vai ser um cuidado para você e também para os outros. Pois é, o Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, obrigada, viu, Tenente, pela audiência. Ele diz, olha, Ana Cristina, na escola dos meus filhos, a direção recomendou que os alunos permaneçam com a máscara, viu? Então, uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. O Cândido não colocou o nome da escola, mas lá na escola em que os filhos dele estudam, então, o recomendado lá pela direção da escola é que os alunos continuem usando a máscara, né? A Luciana Santos, ela diz, bom dia, eu uso sim e os meus filhos vão usar também para ir para a escola e para sair. Não é hora de abandonar as máscaras. Obrigada, viu, Luciana, pela tua participação. A Cidinha Junqueira, ela diz, bom dia, Ana, Tony Luiz. Mas, na minha opinião, não é hora de parar de usar nas escolas, principalmente porque existem muitas pessoas que ainda não tomaram nenhum tipo de vacina, né? E nem vão tomar. Então, é um risco aí para a população. Obrigada, viu, Cidinha, pela tua participação. Outro recadinho que a gente recebeu aqui, o Tenente Cândido ainda diz que lá na escola dos filhos deles, né, a direção recomendou, em outras escolas dos amigos dos filhos dele também, a recomendação foi a mesma, né? Então, as escolas estão recomendando para que os alunos continuem usando, mesmo com esse decreto que desobriga. A Francinete Lima, ela diz, olha, eu continuo usando a máscara e vou continuar até acabar essa doença maldita, porque eu convivo com os meus netos. Obrigada, viu, Francinete, que inclusive está lá no Paraná acompanhando o RCN Notícias. Muito obrigada pela tua participação e pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. A gente também recebeu aqui vários recadinhos. Deixa eu ver aqui, são tantos recados. O Paulo César da Vila Nova, ele diz, bom dia, sou o Paulo César aqui do bairro Vila Nova. A questão do uso da máscara estava na hora, né, de terminar a obrigatoriedade mesmo. Usa quem quer, pois a máscara não foi eficiente para evitar a contaminação. Ele diz aqui no bairro Vila Nova, até que enfim, graças a Deus, o fim do uso da máscara nas escolas é a opinião do Paulo César. E eu sempre digo que aqui a gente respeita a opinião de cada um. O Ricardo, lá do Jardim Alvorada, ele diz, olha, eu continuo usando. Onde vou, estou com a minha máscara. Obrigada, a Ricardo, na verdade, né, obrigada pela participação. A Selma Carneiro diz, bom dia, eu vou continuar usando a máscara. Não custa, né, nos proteger. A vida é muito valiosa. Muito obrigada, Selma, pela participação. O outro recadinho que a gente recebeu aqui, deixa eu ver, tantos recados, gente, de asfalto. Já já a gente vai falar dessa questão de quebra-molas. O outro recadinho da moradora do bairro Winterlagos, a Elizabeth, né, ela diz, bom dia, Ana, os meus netos e a família vão usar máscara, sim. A pandemia não acabou, ela está aí, quem souber, quem souber ainda anda de máscara, né, acho que é isso. A Elizabeth, do bairro Winterlagos, obrigado, viu, Elizabeth, pela sua participação. Gente, pode continuar interagindo com a gente, mandando seu recadinho, a sua opinião sobre essa questão do uso das máscaras. Ontem foi publicado um decreto que desobriga o uso de máscara nas escolas. E aí, você vai continuar mandando teu filho para a escola de máscara, os alunos vão continuar usando máscara ou não? E você mesmo, com o fim dessa desobrigatoriedade nos demais locais, você continua usando ou não a máscara? A gente quer saber a sua opinião. Nosso WhatsApp é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. E você pode deixar o seu recadinho também, através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC. Já já a gente vai falar mais demandas, recadinhos aqui a respeito do trânsito. A gente tem muitas informações no RCN Notícias desta quarta-feira. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Elcamade. Ligue 3524 1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! Isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dar bem. Compra a explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Panorama materiais de construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica especializada. Vidro Box. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Filas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499. E documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos. Fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias 7 horas e 11 minutos agora. 7 e 11. Bom dia. Muito obrigada a todos que estão na sintonia, na audiência do RCN Notícias. A gente está perguntando hoje sobre essa questão do uso de máscaras. Agora a gente falou sobre um decreto que desobriga o uso de máscara nas escolas. Mas, na verdade, fica uma recomendação, né, gente? E a professora Marisete Bazé, que é a coordenadora do Núcleo Tecnológico da Educação do Estado aqui em Três Lagoas, responsável pelas escolas estaduais, ela me mandou um recadinho agora e ela disse, olha, Ana, ontem, inclusive, nós passamos uma orientação para o colegiado de cada escola, das escolas, para que eles mantenham o uso da máscara, né? Uma recomendação para que continue usando a máscara, até porque a pandemia não acabou. Então, existe toda uma preocupação aí por parte dos diretores das escolas estaduais em relação a essa questão do uso da máscara, né? Então, segundo a Bazé, foi recomendado para que os alunos, né, continuem usando a máscara nas escolas. E você fique à vontade para dar a sua opinião sobre essa questão do uso da máscara. Você continua usando ou não? 7h12, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? 7h12min, o Alfredo chega agora com mais informações do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, ontem, um malandro não queria andar a pé, estava cansado, estava calor na região de Ribas do Rio Pardo, aí ele resolveu fazer o quê? Furtar um carro. O fato aconteceu ontem, por volta do meio-dia, o rapaz que estava vivendo como um andarilho, ali naquela região de Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, estava vindo sentido para Três Lagoas, acabou parando em Água Clara. Ele que furtou o carro por volta das 12 horas de frente a um comércio, ele que passava desapercebido, como se fosse pedir alguma coisa ali no comércio, viu que o carro estava parado ali longe da portaria da loja, de posse de uma chave mixta, conseguiu abrir o carro, entrou no veículo, parecia que ia furtar alguma coisa, ficou algum tempo ali dentro do carro e acabou dando no pé com o automóvel, automóvel Fiat Premium. O proprietário do veículo que trabalha na empresa onde esse carro estava estacionado de frente, percebeu pelas câmeras de segurança que o carro teria ido no sentido Água Clara. Ele rapidamente ligou para a Polícia Civil, informando do que tinha ocorrido, e os policiais civis de Ribas do Rio Pardo e Água Clara montaram uma barreira para tentar recuperar esse carro e prender o autor. O homem, de 44 anos, foi preso num posto de combustíveis lá em Água Clara, às margens da BR-2002, já no perímetro urbano. O carro estava estacionado, o rapaz estava sentado debaixo da sombra, descansando depois do furto e recebeu voz de prisão. Na delegacia, ele foi inquirido sobre o furto, disse que queria ir até Água Clara, mas não queria ir caminhando. Ele preferia ir com algo e resolveu furtar o carro. Ao ser identificado, ele passou alguns nomes falsos para os policiais, que perceberam que o homem estaria tentando esconder alguma identidade, e o homem foi indagado se ele iria continuar brincando ou iria falar certo daquela vez, até que ele resolveu dar a identificação verdadeira. Aí, os policiais descobriram que o rapaz, além de preguiçoso, criminoso e também despertalhão, era um fugitivo da justiça. Contra ele, havia um mandado de prisão depois dele ter sido condenado a 12 anos de cadeia por estupro de vulnerável. Na informação da polícia, não tem quando foi esse estupro, quando foi a condenação e aonde foi o fato ocorrido. Apenas que ele teria sido condenado a 12 anos de prisão no regime fechado por conta de um estupro de vulnerável. Depois de conseguir fugir, ficou transitando pelas ruas das cidades do Mato Grosso do Sul até que cometesse esse furto e sido preso pela polícia civil lá em Água Clara. Agora, Ana, eu vou te fazer uma pergunta aqui e me responde com sinceridade. Qual o local que você menos imaginaria que uma boca de fumo fosse descoberta? Você tem algum palpite? Na igreja, né, Alfredo? É, ainda não. Agora, dentro do presídio. Dentro do presídio, boca de fumo. A gente sabe que tem drogas lá, mas boca de fumo dentro do presídio? Dentro do presídio. Ontem, os policiais penais que estão lotados aqui no semiaberto para CELS, na saída para Campo Grande, fizeram uma fiscalização de rotina nas celas, pediram para os 28 detentos que estão ali aguardando autorização judicial para fazer aí o cumprimento de regime educativo, metade na área urbana, metade ali no regime fechado, estavam nas celas quando os policiais penais pediram para que eles se retirassem e uma revista fosse feita. Em uma das celas, a cela número 4, os policiais penais conseguiram achar 43 papelotes de maconha, 43 trouxinhas de maconha pronto para a venda, além de um tablete com 122 gramas. Ao serem questionados, os detentos ficaram quietos, até que um acabou confessando que a droga seria dele. Ele assumiu que era dele a droga e disse para os policiais penais que poderia ser responsabilizado. E os colegas não tinham nada a ver com aquilo. Dentro dessa cela, junto com a droga, também havia uma balança de precisão para fazer a pesagem da droga, das paradinhas, além de algumas sacolinhas ali já cortadas para embalar e fazer as famosas balas de maconha, as trouxinhas de maconha. O rapaz foi levado para o presídio de segurança média, aonde lá ele vai ter que cumprir o regime fechado e não vai ter aí o benefício, não vai estar aguardando o benefício para poder ou cumprir pena no regime semiaberto, ou então fazer o trabalho ali dentro do semiaberto, aonde eles têm a possibilidade de abater dias de pena por conta do trabalho prestado. Uma boca de fumo fechada dessa vez não era nas ruas, era dentro do semiaberto e mostra que tanto nas ruas quanto lá dentro do sistema prisional, alguns não têm o critério de pensar bem na pena que vai acabar recebendo por conta do crime. Nada os impede de fazer o que eles querem, Ana. Exatamente, Alfredo Neto, cada coisa, né? Um local que deveria não ter esse tipo de coisa, a pessoa está cumprindo pena realmente, infelizmente, até boca de fumo, hein? Obrigada pela sua participação, viu, Alfredo? Agora são 7 horas e 18 minutos, 7 e 18, e a gente recebeu aqui tantos recadinhos, as pessoas interagindo, comentando aí sobre essa questão do uso das máscaras nas escolas, enfim, nos estabelecimentos. O Almir Moreira, ele disse, olha, eu continuo a usar máscara, políticos não mandam em mim, vou usar sempre. Obrigada, viu, Almir, pela sua participação, é a opinião de cada um e realmente cada um é livre, né? Não tem algo que obrigue você não usar. Se você quiser usar máscara, ok, pode usar, né? Não tem nada que vai obrigar você tirar a máscara, viu? Pelo contrário, é até recomendável que você continue usando a máscara. Deixa eu ver aqui, outro recadinho que eu recebi, vamos aqui pelo Facebook do Jota, ou pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, tem mais recadinhos? O pessoal manda nota de áudio, fica mais complicado para eu ler no ar, tá, gente? Mas, na medida do possível, a gente vai respondendo e lendo aqui. Deixa eu ver. A Maria Nenê, ela está falando sobre essa questão de quebra-molas, que a gente falou agora em pouco, que foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara. Ela diz, Bom dia, Ana. Na verdade, aqui no bairro Ipacaraí, precisa urgente de um semáforo, né? No cruzamento da rua Bernardino Mendes. Muitas crianças da escola passam por aqui. Obrigada, viu, Maria? Está registrado aqui. Os vereadores têm cobrado também a instalação de mais semáforos, quebra-molas. Vamos ver se o departamento vai fazer a instalação. Sobre essa questão do uso da máscara, A Margarete Lopes já mandou recadinho para a gente aqui, inclusive mandou já a foto do neto dela indo para a escola de máscara, né? Ela diz, Bom dia, hoje o meu neto foi de máscara, né? O que a escola decidir, vamos acatar. Vamos usar onde for obrigatório, com certeza. Obrigada, viu, Margarete, pela tua participação. A Luciana, do bairro Paranapungá, ela diz, olha, eu vou continuar usando a máscara, né? Ela não evitou... Eu vou continuar usando a máscara, ela não evitou que algumas pessoas pegassem a Covid, mas ajudou muito para que não se contaminasse, né? Obrigada, viu, Luciana, pela tua participação. O outro recadinho aqui, deixa eu ver qual é o nome da nossa ouvinte, a Gra, ela diz, olha, Bom dia, que Deus abençoe a vida de cada um de nós, eu vou continuar mandando meu filho para a escola de máscara, né? Mas tenho certeza que quando chegar na escola, ele vai tirar, porque esses adolescentes, só por Deus, né, misericórdia, tudo contra. Obrigada, viu, minha querida, pela tua participação. Um outro recadinho, deixa eu ver aqui, moradora reclamando de terreno, Paulo César, a gente já falou aqui do recadinho do Paulo César, do Ricardo também. Um outro recadinho a respeito de terrenos baldios, viu? Olha só, gente, muita reclamação de terreno baldio, aqui em Três Lagoas, deixa eu ver o nome da ouvinte, a Erika Iamo, né, ela diz, olha, mesmo anunciando aí, nada de limpeza na rua Urias Ribeiro, com a Isaac Marques Garcia, e do outro lado, mato na calçada, que nenhum pedestre caminha, todos precisam andar pelo asfalto. Olha, gente, a Erika, inclusive, mandou uma foto para a gente aí, falando de mato alto, na rua Urias Ribeiro, esquina com a rua Isaac Marques Garcia. Atenção, os fiscais da prefeitura, né, os moradores reclamando aí, de muito mato alto, nessa região da cidade, Alto da Boa Vista, Ipacaraí. Atenção, os fiscais, rua Urias Ribeiro, com a Isaac Marques Garcia, moradora reclamando de terrenos baldios. Já já a gente continua lendo mais recadinhos, e fique à vontade para você interagir com a gente, aí o terreno que ela mandou, né? Olha, o Matagal, gente, pode isso? Não pode, né, gente? Como que o pedestre anda, né? Até a calçada está tomada pelo mato. Os proprietários precisam se conscientizar, e a prefeitura precisa fiscalizar de verdade, né? Não é só ficar falando que vai multar, e depois vai lá, o fiscal notifica, mas tira a multa e não resolve nada, né, gente? Aí fica isso aí todo ano, essa reclamação, e os moradores convivendo com esses problemas. 7h22 agora. Vamos falando agora sobre emprego, gente, sobre o Caged, sobre a economia, porque o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged do Governo Federal, realizou uma pesquisa, viu, gente, de opinião sobre a renda da população. O repórter Gerson Vassouf, ele foi às ruas da cidade para repercutir esse assunto e para saber a opinião da população a respeito do resultado desta pesquisa. nas ruas da capital, a maioria das pessoas reclama que a renda familiar vem caindo nos últimos anos. Diminuiu bastante, porque o preço, o custo de vida hoje, aumentou em 100%, e o salário continua o mesmo. Quer dizer, nós estamos cada vez mais pobres, né, e com dificuldade de sobrevivência a cinco anos atrás. Inclusive, você pode ver as duas categorias lutando pelo aumento, a gente percebe, você vai no mercado, é doido, a família hoje com o salário mínimo está complicado, diminuiu bastante. Diminuiu, porque teve que arrumar outro serviço para aumentar, assim, um pouquinho a renda, né, então está bem difícil, assim, o meu marido e a minha mãe teve que arrumar outro serviço, ele é aposentado para conseguir ajudar em casa, né. Uma pesquisa de opinião pública feita nos 15 maiores municípios de Mato Grosso do Sul entre os dias 23 e 25 desse mês revela que 44% dos entrevistados perceberam que a renda familiar piorou em cinco anos. 39% disseram que melhorou e 17% não souberam ou não quiseram responder. Os dados foram tabulados pelo Instituto de Pesquisa Resultado IPR de Campo Grande. Outro dado que chamou a atenção mostra o otimismo do sul-mato-grossense em relação ao mercado de trabalho. Quase 60% das pessoas ouvidas acreditam que tem chance grande ou muito grande de se manter no emprego atual. E no último mês, Mato Grosso do Sul ficou entre os estados com maior índice na geração de postos de trabalho no país, ficando atrás somente de Roraima e Goiás. Foram abertas 7.316 novas vagas de emprego com registro em carteira no mês de fevereiro aqui no estado. Os dados foram divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal. O aumento das vagas em Mato Grosso do Sul foi de 1,29%, acima do índice médio nacional que foi de 0,80%. No acumulado do ano, o estado já abriu mais de 10 mil novas vagas de emprego. E o número de pessoas que tiveram a carteira de trabalho assinada só nesses primeiros dois meses do ano já passa dos 60 mil trabalhadores. Mas a falta de qualificação profissional e de experiência continuam sendo barreiras para as contratações. Olha, a maioria está buscando emprego ainda. Minha filha é uma, por exemplo. Ela fez agora 18 anos. Está muito difícil. Até para ela, que é jovem, está difícil arrumar serviço. Difícil dar oportunidade para quem é novo, no caso, né? A gente ainda, que tem o serviço, a gente mantém. Mas os jovens de hoje, está muito difícil arrumar serviço. Muito mesmo. Eu mesma estava procurando até hoje, só vi um não na minha cara. Porque a gente que não tem estudo, a gente que não tem as coisas, assim, não somos inteligentes, né? Pode dizer, muitas coisas, pede curso, ensino médio, completo. A gente que não tem, só dá um não na cara da gente. Sei lá, dá uma chance para a gente, né? Também, isso, uma oportunidade para a gente mostrar que nós estamos capazes de fazer aquilo que outras pessoas fazem, né? É isso que eu... 7 horas e 26 minutos agora, 7h26. Vamos ao intervalinho e já já a gente volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEforro e Eucamade. Ligue 3524-1422. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente para você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra, me dá bem. Compra a explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupão. Explosão de Prêmios. Brasil Medcard. Estoque Materiais de Construção. CRC Vete. Varejão das Baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. Inova Tec. Destaques celulares. Restaurante Bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. O Grupo RCN acredita que 2022 é um ano decisivo para toda a cadeia produtiva depois de tudo o que já passamos. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, compre em Três Lagoas. Dê preferência para a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Março mês do consumidor comemore comprando em Três Lagoas uma iniciativa Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias 7 horas e 30 minutos agora 7h30 Bom dia Obrigada a todos pela audiência pela sintonia sobre essa questão do uso das máscaras ainda a gente recebeu mais recadinhos aqui pelo WhatsApp da Cultura e TVC o João Medina está lá na Fazenda mandou recadinho para a gente ele disse que acha cedo para desobrigar o uso da máscara ele disse que vai continuar usando a Vilma Neri aqui do bairro Vila Nova também disse que vai continuar usando a máscara para ir ao supermercado em alguns estabelecimentos ela disse que já teve Covid três vezes e ficou com várias sequelas né Vilma obrigada pela audiência uma moradora do bairro Santa Rita a gente está reclamando também de terrenos baldios a Isabel Veríssimo ela diz olha aqui em frente da escola Flausina no Santa Rita dá medo com tanto mato a coisa está feia bem em frente à escola atenção prefeitura atenção os fiscais aí vamos dar uma passadinha lá em frente à escola Flausina moradores reclamando de terreno baldio 7h31 vamos falando ainda sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores gente porque na sessão de ontem é famílias de sem teto que ocupam uma área da prefeitura lá no bairro São João sob a alegação de não terem condições de pagar aluguel protestaram ontem na Câmara e pediram o apoio do legislativo por mais moradia com faixas e cartazes pedindo por moradia um grupo de famílias que ocupou há quase um ano um terreno da prefeitura no bairro São João sob a alegação de não ter condições de pagar aluguel compareceu no plenário da Câmara Municipal para pedir apoio dos parlamentares durante a sessão desta terça-feira o advogado que representa as famílias da ocupação São João utilizou a tribuna da Câmara de Vereadores de Três Lagos para falar sobre a situação dessas famílias e pedir o apoio do legislativo e do executivo para resolver a situação dessas famílias os moradores se mobilizaram para poder cobrar do legislativo porque é uma ocupação que já está nove meses sem nenhuma devolutiva satisfatória do poder público e os moradores entenderam que seria uma hora oportuna de lembrar o gestor público de que tem um problema a ser resolvido então eles nos convidaram para estar junto com eles e nós estivemos aqui para poder cobrar dos vereadores entregamos ofícios para as comissões dos vereadores são quatro comissões se eu não me engano para que eles analisem a questão habitacional em especial da ocupação São João ainda de acordo com o advogado do movimento Lucas Bocato por enquanto as famílias permanecem no local sob respaldo de decisão judicial a princípio está suspensa as decisões dos tribunais estão suspendendo a reintegração de posse certo mas as decisões muitas vezes tem prazo às vezes o judiciário pode julgar rápido e essas famílias estão sem qualquer resguardo político se forem desalojadas elas vão literalmente para o meio da rua então a gente precisa reforçar o poder público que se houver reintegração de posse essas famílias não tem pra onde ir por isso que nós precisamos desse clamor para essas famílias em prol dessas famílias entendeu até então no campo judicial está tudo suspenso a última decisão foi aquela no começo de fevereiro no qual suspendeu uma outra tentativa de reintegração de posse em definitivo então agora vamos aguardar os demais trâmites judiciais o líder do prefeito na câmara vereador Tonhão saiu em defesa do executivo mas reconheceu que existe a necessidade de mais investimentos em habitação desde que haja respeito diálogo eu enquanto líder do prefeito não posso admitir certos tipos de comentário fazendo analogia ao nazismo ou colocando nós vereadores como submissos nós pedimos nós conclamamos as nossas autoridades para que desenvolvam mais projetos habitacionais nós sabemos que isso também é uma deficiência muito grande inclusive por parte do atual governo federal que não investiu em construção de casas habitacionais de casas populares melhor dizendo projetos habitacionais e o prefeito já promoveu a regularização fundiária de alguns bairros o JK o Imperial promoveu a infraestrutura está fazendo a revisão do plano municipal de habitação já está terminando um cadastro teve quase 12 mil inscritos agora estão fazendo filtro apuração porque tem muitos fake news e tem outras pessoas que não se enquadram então o prefeito tem essa sensibilidade mas eu acho que agora essa força nossa esse conjunto é para que realmente a gente comece de forma eficaz com a aprovação dessa revisão do plano municipal e com o término desse cadastro que foi feito pelo departamento de habitação via secretaria secretaria municipal de governo que a gente consiga realmente partir para a fase de execução ou seja construir as casas populares e entregar para quem realmente merece é realmente né gente precisa verificar essa questão aí dos terrenos das casas né desses terrenos que foram ocupados por essas famílias porque realmente tem aquelas famílias que precisam mas tem aquelas que se aproveitam da situação a gente sempre sabe que todo movimento é assim tem aqueles que realmente precisa mas tem aqueles que aproveitam às vezes já tem casa enfim a gente tem visto aí nos conjuntos habitacionais aqui de três lagoas que foram entregues a maioria das pessoas muitas pessoas que moram aí nesses apartamentos não são os legítimos proprietários né não foi aquela pessoa que recebeu a chave já venderam já passaram para terceiros então é isso que precisa ser feito né todo um levantamento verificar quem realmente precisa para fazer justiça social 7h36 vamos para a capital agora vamos para campo grande porque nosso repórter tem informações para a gente agora a respeito da visita da ministra da agricultura aqui Mato Grosso do Sul porque inclusive foi o último dia ela até já se despediu como ministra é isso? Bom dia Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento exatamente amanhã de ontem foi a manhã de despedida aí para a ministra da agricultura pecuária e abastecimento MAPA Tereza Cristina enquanto ela estava em agenda no município de Ponta Porã como você bem disse o ministra na pasta vai ser hoje mas ela optou por fazer o seu discurso de despedida em seu estado natal aqui em Mato Grosso do Sul em Ponta Porã ela participou da entrega de 2.600 títulos de propriedade rural às famílias do assentamento Itamaraty junto com o presidente da República Jair Bolsonaro ela vai deixar o seu cargo para ser pré-candidata ao cargo de senadora nas eleições de 2022 a ministra em seu discurso lamentou ainda não ter vindo tantas vezes ao Mato Grosso do Sul mas atribuiu isso ao fato do Brasil ser muito grande e haver muito trabalho a ser feito em diversos lugares durante as pausas do discurso a multidão que acompanhava essa entrega de títulos e gritava apoio a então lançada a candidatura da senadora Teresa Cristina também agradeceu o apoio e voltou a citar a emoção de cumprir a última agenda aqui no Mato Grosso do Sul lembrando que na ocasião também foi anunciada a concessão de 8.330 documentos de titulação entre provisórios e definitivos em 164 áreas de reforma agrária de 51 cidades nos últimos 3 anos foram mais de 12 mil títulos entregues aqui no estado sendo mais de 2 mil deles definitivos é isso então o último dia da senadora perdão da ministra vai ser hoje ela deixa o cargo de ministra da agricultura para se candidatar e pré-candidatar a senadora tá certo Geliel muito obrigada pela tua participação Geliel Oliveira direto da CBN em Campo Grande trazendo informações sobre política então a ministra Teresa Cristina vai deixando o governo do presidente Jair Bolsonaro para sair candidata ao Senado ela é pré-candidata hoje ao Senado precisa guardar ainda as convenções mas esse é o prazo a gente vai chegando na reta final até o dia 4 agora que os ministros secretários estaduais municipais precisam deixar os cargos quem pretendem concorrer às eleições deste ano aqui em Mato Grosso do Sul o governo do Reinaldo Zambuja por exemplo vai sofrer uma baixa porque tem secretários que vão concorrer às eleições deste ano o secretário de infraestrutura Eduardo Riedel por exemplo é pré-candidato ao governo do estado o secretário de desenvolvimento econômico Jaime Verru que é pré-candidato a deputado federal vai concorrer às eleições deste ano pela primeira vez enfim tem outros nomes aí também que devem participar do processo eleitoral para isso então precisa se desincompatibilizar deixar o cargo para poder disputar as eleições deste ano 739 falando ainda sobre política gente olha só pela primeira vez na história do Legislativo de Três Lagoas foi criada a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar a Câmara de Vereadores de Três Lagoas criou a Comissão de Ética diante dos debates acalorados mas que às vezes tem ultrapassado o bom senso e a falta de respeito entre os próprios parlamentares a Comissão foi criada por meio de um decreto no final do ano passado e na sessão desta segunda-feira foram definidos os membros da Comissão na história da Câmara Municipal de Vereadores de Três Lagoas nunca tivemos esse Conselho de Ética e é a primeira vez que nós conseguimos implantar esse Conselho com cinco membros tenho certeza que isso vai dar respeitabilidade vai dar credibilidade a todos os parlamentares para que a gente possa realmente fazer um trabalho sério digno com respeito e que consigamos ter regras para que a gente possa então poder ser exemplo para a sociedade o presidente da Câmara Cassiano Maia explicou quais são os próximos passos para a instalação da comissão o próximo passo é resgatar todos os processos éticos em abertos que não foram definidos durante esse mandato e do primeiro ano e do segundo ano para que a gente possa realmente fazer toda a avaliação através desse grupo de ética desse Conselho para que a gente possa então conseguir punir algum vereador que fez alguma irregularidade ou então fazer o arquivamento de todos os processos mas é válido mesmo esse Conselho tendo sido definido a partir de agora analisar processos passados só os processos em abertos que não foram arquivados devido ao tempo porque os processos de acordo com o tempo são sendo automaticamente arquivados alguns processos ainda estão em abertos porque são um tempo de menos de dois anos e podem ser recolocados para avaliação do Conselho de Ética mas não existia esse Conselho o Conselho tem poder para analisar mesmo antes da sua criação sem dúvida eles estavam em aberto sendo avaliados por comissões estão dentro das comissões para que eu não faça com que as comissões finalize essas tratativas e esses entendimentos eu recolho das comissões e passo para a Comissão de Ética para o Conselho Ético para que a gente consiga finalizar todos esses procedimentos É, tá aí então né foi definido então os integrantes da comissão do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores de Três Lagoas e na próxima sessão então vai ser definido quem será o presidente desse Conselho e os membros enfim a Câmara de Vereadores pela primeira vez na história do Legislativo então cria o Conselho de Ética 7 horas e 42 minutos 7h42 vamos falando agora um pouquinho sobre o setor policial no início do jornal o Alfredo Neto trouxe informações para a gente do setor policial vários crimes sendo registrados aqui em Três Lagoas e a Tati Simo ela conversou com o delegado do SIG aqui de Três Lagoas e traz para a gente agora informações sobre o trabalho desse setor tão importante aqui na cidade o setor de investigações gerais ligado à Polícia Civil SIG está sob o comando do delegado doutor Ricardo Henrique Cavanha desde janeiro deste ano vou bater um papo com o titular então da SIG doutor, obrigada por aceitar falar comigo e eu pergunto então as principais tarefas atribuições da SIG quais são elas? A SIG é uma unidade vinculada à delegacia regional que ela é uma sessão na verdade sessão de investigações gerais que ela tem como função prestar um apoio operacional e de investigação às unidades às demais delegacias do município então a SIG ela atende de uma maneira geral as demandas da primeira delegacia da segunda delegacia da terceira delegacia e da DAN seja com o trabalho de investigação quando não há uma autoria definida naquela ocorrência que foi registrada seja na atividade operacional quando vai lá cumprir um mandado de busca e apreensão quando vai cumprir um mandado de prisão aí os nossos policiais que tem um treinamento um pouco mais específico para essa atividade operacional e investigação presta esse apoio ou em algumas das vezes ou na maioria das vezes nós somos aqueles que em primeiro momento presta a atividade da polícia civil de investigação daquelas ocorrências que são registradas e que ainda não tem uma autoria definida doutor e a SIG ela tem bastante familiaridade com a sua carreira estamos falando de um delegado que já passou inclusive pela Defron que é especializada de repressão aos crimes de fronteira então o senhor se sente de fato em casa ah sim posso dizer que é mais a minha usando a expressão popular é mais a minha praia essa atividade operacional é uma área que eu sempre mais atuei que eu sempre mais gostei é lógico que a gente tem toda mesmo atuando no setor operacional você também tem o trabalho o trabalho a atividade fim da polícia civil que é o papel a grosso modo dizendo que são inquéritos policiais boletins de ocorrência e tudo mais mas sem dúvida nenhuma é a vertente que eu mais gosto de atuar é a veia do delegado é o operacional né doutor exatamente é mais ou menos isso bom o senhor citou com relação ao trabalho da SIG principalmente de elucidar esclarecer e identificar a comunidade pode se aproximar da SIG e contribuir também nesse trabalho de alguma forma olha o trabalho essa colaboração essa contribuição da população sem dúvida nenhuma é ela é extraordinária assim ela é indispensável para aquela nossa atuação muitas e muitas as vezes a gente consegue elucidar um crime que ocorreu ou cumprir um mandado de prisão diante do apoio diante da informação que uma uma pessoa liga e passa essa informação e aí é bom esclarecer que sempre todas essas informações que são repassadas sempre é totalmente assegurado o sigilo e o anonimato jamais essa pessoa vai ser identificada tá certo doutor muitíssimo obrigada pela entrevista boa sorte e assim eu retorno aos estúdios obrigada tati sete horas e quarenta e seis minutos agora sete e quarenta e seis antônio luiz tem um recadinho bacana pra gente agora do hospital auxiliadora isso mesmo no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa pra sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade pra três lagoas e região Ana sete e quarenta e seis agora RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque e materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Madeforro e Eucamade ligue 3524-1422 12 12 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo o ICN mas agora chegou a hora dia 6 de maio a partir das 11 da manhã na TVCHD acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios E tem um carro zero de presente pra você Eu quero Avisa pra geral É isso mesmo um carro zero de aproximadamente 60 mil reais Compra me dar bem Compra a explosão Para concorrer compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom Explosão de prêmios Zoli Olho Vivo Vistorias Sorveteria Gela Boca Doutor Hérnia Canário Brasil Supermercado São Francisco Churrascaria Gramadão Ótica Estrela Dalva Top Car Funerária Parques Vida GSM Materiais de Construção Explosão de Prêmios Sorteio final dia 6 de maio ao vivo pela TVCHD Explosão de Prêmios Mais uma promoção diferenciada do grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente O maior lançamento de casas em Três Lagoas Vilas de Cartagena São casas de 64 metros quadrados com quintal suíte e garagem para dois carros condições exclusivas de lançamento zero de sinal mensais da entrada a partir de 499 reais e documentação será grátis WhatsApp 419-9105-0041 um empreendimento com a qualidade TECOL No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da associação comercial industrial de Três Lagoas 7 horas e 50 minutos agora 7h50 bom dia muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia gente o tema educação foi debatido ontem durante uma reunião que aconteceu na sede do Sebrae aqui de Três Lagoas a reunião foi realizada por representantes do Sebrae e também por representantes do Integra Costa Leste o Flávio Veras esteve por lá e preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto participaram do evento gestores da educação pública empresas que tem projetos educacionais além de lideranças do Integra Costa Leste a gerente regional do Sebrae MS Josi Signori explicou que nesta reunião específica a associação apresentou as demandas regionais para o desenvolvimento da educação para uma fábrica de papel celulose que atua na cidade e também desenvolve projetos voltados a essa área a associação Integra Costa Leste que foi criada após a formação de um grupo de lideranças ela está hoje com o eixo de saúde desenvolvimento e turismo juntamente com o grupo da educação fazendo uma apresentação para a Suzano que vieram conhecer o nosso trabalho vieram conhecer quais são os resultados e as entregas do eixo da educação então este encontro hoje aqui com os 11 municípios presentes com a diretora Bazé a condução também recebendo aqui hoje o Guerino Péreos que é o presidente da Undima é para vermos o que vamos realizar em 2022 o que já fizemos nos anos anteriores e também para trazer uma tônica para que este grupo possa conhecer um pouco deste trabalho e da associação Integra Costa Leste sobre resultados a gerente afirmou que durante a pandemia a associação foi fundamental pois ministrou palestras para adequar os professores a uma nova realidade que foi a do ensino remoto no momento em que nós atravessamos uma pandemia os professores todos fazendo essas aulas online fazendo a educação acontecer de forma remota e esses degraus foram galgados com muita dificuldade então nós agrupamos esse diálogo fizemos várias entregas e reuniões propositivas para que tivéssemos hoje um resultado e algo que fosse marcante para Costa Leste o Integra Costa Leste tem o objetivo de desenvolver quatro áreas do desenvolvimento regional entre eles estão economia saúde educação e turismo o objetivo é unir desde a gestão pública com iniciativa privada e assim projetos importantes serem feitos em parcerias segundo a consultora do SEBRAE Márcia Rocha a associação surgiu devido a uma estratégia da entidade nacional a Costa Leste foi a primeira região do país a trabalhar com o programa líder liderança regional esse grupo se reuniu nos anos de 2017 e 2018 aí após foram todos qualificados representantes dos 11 municípios aqui da Costa Leste e eles foram qualificados durante um ano e meio e ao final eles criaram essa instituição essa instância de governança associação Integra Costa Leste o objetivo é que os gestores públicos junto com os empresários junto com o terceiro setor possam pensar juntos de forma integrada o desenvolvimento da região e fazer acontecer mesmo articular com outras instâncias outras empresas fazer acontecer o desenvolvimento e ser o protagonista desse desenvolvimento que as vezes a gente sempre aguarda porque o poder público vai fazer estou aguardando ele fazer na verdade a proposta do programa líder é essa é fazer com que cada um tenha sua responsabilidade no desenvolvimento do seu município e da região segundo a diretora de educação da Integra Costa Leste Terezinha Bazé a educação é extremamente importante em diversas áreas mas se tornou ainda mais fundamental nesses dois anos de pandemia a educação ela é a mola propulsora do desenvolvimento é a educação que vai impulsionar todas as demais áreas então nós estamos com uma meta focada na melhoria da educação de uma educação de qualidade de uma educação humanizadora para toda a região Costa Leste o nosso foco é a formação continuada dos professores e também a formação e a e o fortalecimento da aprendizagem dos alunos é isso que nós queremos contribuir dar esse diferencial nessa formação de professor e também contribuir para que essa formação seja materializada no espaço da sala de aula o Costa Leste está preocupado em termos uma região que impacte no IDEB através de uma avaliação externa ou de uma avaliação interna que possa ocorrer em cada município em cada secretaria mas que seja resultados positivos um bom exemplo da importância da educação para o desenvolvimento de um setor econômico é o do turismo para vice-presidente da associação e experte na área professora Edmar esse setor necessita de capacitação profissional logo a educação dará esse know-how o eixo de turismo ele requer essa interconexão com as demais áreas em especial com a educação nós teremos a necessidade dentro do turismo de capacitar os profissionais envolvidos no segmento seja camareira seja piloteiro seja o garçom seja o guia turístico e nós temos as instituições que são parceiras seja o Senac o Senai o Senast e que estão formam um grupo e com o objetivo de fortalecer ainda mais esse segmento do turismo a professora Edmar coordenava antes de assumir a vice-presidência da associação a IGR que é a instância de governança regional quem passa a ocupar a presidência da pasta agora é o publicitário e empresário Stênio Congro Neto ele falou em quais áreas a Costa Leste ainda pode desenvolver no setor do turismo eu como representante do turismo sou presidente hoje da IGR Costa Leste que é a instância de governança regional a IGR é uma obrigatoriedade do Estado e do Governo Federal então ela formalizada ela nos contribui a buscar recursos parcerias convênios então o objetivo hoje da instância é a gente deixar a Costa Leste como uma sinalização turística rotatórias deixar ela estruturada para receber o turista bem então hoje a gente está buscando esses recursos para estruturar a Costa Leste para atrair futuramente novos empresários para que o turismo seja sempre fortalecido na região porque parte do turismo náutico esportes de aventura nós somos muito fortes então é esses são os produtos que a gente quer mostrar da nossa região e para a gente fomentar esses produtos nós temos que ter uma rodovia bem estruturada uma sinalização adequada então a gente e a qualificação dos profissionais também né então esse é o projeto a intenção da IGR nesse ano 7 horas e 59 minutos agora 7 e 59 muito obrigada a todos que interagiram com a gente que participaram eu quero agradecer aqui inclusive deixa eu ver o recadinho aqui do Carlos Valença na sintonia né Carlos obrigada pela audiência a Vanessa Aguiar mandou recadinho para a gente também outro recadinho que eu recebi aqui gente são tantos recadinhos o pessoal ainda reclamando muito sobre essa questão de terrenos baldios Antônio e Luiz a gente recebeu uma foto aí também da BR 158 na semana passada nós falamos aqui da reclamação de um motorista sempre ele está cobrando aqui melhorias na BR 158 no sentido Brasilândia bem próximo ali a ponte depois do antigo frigorífico na semana passada ele falou a respeito de um buraco lá no local e hoje ele mandou uma foto para a gente dizendo dizendo né que arrumaram ele diz olha bom dia depois de quatro meses finalmente taparam o buraco da ponte do palmito na BR 158 muito obrigada você e a sua equipe sempre pelo apoio obrigada você viu Anderson por sempre nos informar aqui dos problemas né existentes aqui em Três Lagoas olha aí né ele mandou inclusive a foto do concerto lá tapar o buraco que bom né que bom quando os problemas são resolvidos pessoal reclamando gente de terreno baldio lá no Jardim Imperial né olha só o morador mandou tanta foto pra gente de terreno baldio os moradores não aguentam mais o problema ele disse que já ligou nesse número da prefeitura no 3929 1488 ele disse que ninguém vai lá resolver o problema e o mato tomando conta do bairro né eita tá complicada essa questão dos terrenos baldios né o Lúcio Flávio Lúcio a gente vai ver se convida aqui o diretor de fiscalização pra ele vir ao vivo aqui pra gente falar sobre essa questão dos terrenos baldios porque como tem reclamação de terreno baldio mato alto sujeira incômodo aí que esses terrenos estão ocasionando em Três Lagoas tá bom meu querido fica registrado aqui mais uma vez a sua reclamação 8 e 1 já não dá tempo de mais nada gente muito obrigada a todos pela audiência na sequência vem aí o programa CBN em Campo Grande pra quem está pela TVC pra quem está pela Cultura FM vem aí o Antônio Luiz com Bom Dia Cultura eu desejo pra você uma excelente quarta-feira e até amanhã RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção